Música Começou nesta quinta-feira na Sertano, uma organização do município, a quinta edição do Festival de Gastronomia do Maranho. O Sertano, que ali decorre até o próximo domingo, privilegia a presença dos produtos tradicionais da região, com destaque para o típico Maranho. Na Alameda da Carvalha, espaço onde corre o Festival Gastronomico, estão presentes mais de uma centena de setantes que promovem o Maranho, mas também outros produtos da gastronomia, doçaria e artesanato locais. O Ministro do Ambiente, Ornamento do Território e Energia, Jorge Moreira da Silva, presidiu a abertura do festival numa sessão em que marcaram presença o Presidente da Câmara da Sertano, José Farinha Nunes, Adriana Rodrigues, em representação do Presidente da Turismo do Centro, e Carlos Costa Neves, deputado na Assembleia da República por Castelo Branco. José Farinha Nunes, o Presidente da Câmara da Sertã, fez a primeira intervenção da tarde, referindo a importância desta realização para o Conselho. Nesta edição do Festival do Maranho, procuramos consolidar a divulgação e a imagem desta nossa iguaria gastronómica. O objetivo, desde o início, e que esteve na base da criação deste Sertano, é que o Maranho atinja o reconhecimento do produto gastronómico endógeno, com o qual se identifique claramente o Conselho da Sertã e esta região. A promoção institucional, quer da região, quer dos seus produtos endógenos, afigura-se, pois, como um caminho lógico para que esta aposta se consolide e ajude a potenciar a nossa economia. Este festival atrai muita gente à Sertã e aí se centra a nossa aposta. Divulgando a nossa gastronomia, promove com eficácia todos os argumentos que temos, junto de quem procura um tipo de turismo mais exclusivo. O Festival do Maranho passou de 3 para 4 dias, sendo que vão acontecer ações de divulgação específica e workshops sobre o Maranho, a sua confecção e os seus componentes. Tem um cartaz lúdico e cultural variado e de qualidade, onde se privilegiam os músicos locais, realizando-se num espaço muito agradável e acolhedor, que anualmente tem sido melhorado pela autarquia. No total, estão presentes mais de 100 expositores. Estão representados também vários produtores de Maranho. Estes produtores que aqui se encontram são importantes, como são todos os outros. Em termos gastronómicos, o festival sugere uma certa abrangência e esta ideia estende-se pela Sertã e por todo o Conselho. O Conselho do Maranho acentua-se muito por todo o lado, naturalmente potenciado pelas fragrâncias do festival. A divulgação do Festival do Maranho é um dos pontos fortes associados ao evento e esse esforço tem dado bons resultados. Em relação ao Conselho da Sertã e ultrapassada a indiferença de outrora, os órgãos de comunicação social, também de âmbito nacional, são agora um aliado das nossas causas. A divulgação e a promoção são por isso fundamentais. O Festival de Gastronomia do Maranho é um evento com projeção nacional que soube, ao longo dos anos, conquistar o seu espaço. O Conselho da Sertã, posso dizê-lo, encontra-se hoje numa posição de grande mudança em termos turísticos. O turismo é um setor francamente dinâmico, onde a incorporação de divisas e de capitais vindos do exterior mais facilmente são realizadas, potenciando investimento e emprego. A Sertã está empenhada em quebrar as barreiras da interioridade, assumindo-se como um Conselho inconformado, que não teme os novos desafios que se colocam ao interior do país, a que eu prefiro chamar coração de Portugal. Estou aqui hoje em representação do Sr. Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, Dr. Pedro Machado, que por se estar neste momento na Alemanha, em Rostock, numa delegação, juntamente com a CCDR, a trabalhar afincadamente, como é o seu costume, num projeto ligado à saúde para a região centro, não pode, como é o seu costume, juntar-se a nós, na minha perspectiva, comemoração. Muitos de vós não reconhecerão ou não conhecerão o que é isto, o turismo centro de Portugal. Esta é uma marca ainda muito recente, mas que começa a dar-nos vistas. E a minha principal função aqui hoje também é assinalar a região centro de Portugal como uma região em franca o desenvolvimento, em franca a afirmação, e com ela alavancar todos os municípios que constituem esta que é a grande região do turismo nacional, grande em número de municípios, nós estamos aqui a falar de 100 municípios, grande também em termos de diversidade. Esta é uma região que é constituída por diferentes nudes, que é constituída por municípios do interior e municípios do litoral, e permita-me, Sr. Presidente, dizer-lhe que Portugal é tão pequeno, em tamanho, mas tão grande, noutros aspectos, que falarmos de municípios do interior e municípios do litoral acaba por não expressar a realidade dos factos. Desejar as maiores felicidades para este evento, para este executivo, e, Sr. Presidente, esperamos que este evento, assim como muitos outros, que a Sertã se orgulha de realizar, continuem a crescer de forma digna e meritória, como tem crescido até aqui. A Turismo do Centro de Portugal continuará a apoiar este tipo de eventos aqui na Sertã e noutros concelhos. O Sr. Presidente de Câmara, José Farinha Nunes, e a Sra. Diretora de Turismo, falaram e bem da importância do Festival de Gastronomia do Maranho para o Conselho da Sertã, para esta região, para a região centro, para o país. E assinalaram, portanto, a importância deste festival, celebraram este festival. Houve muitas situações difíceis, em todas as perspectivas, nomeadamente nas perspectivas económicas e sociais, e os autarcas do Conselho da Sertã, como em muitos outros concelhos, mas eu testemunhei pessoalmente o esforço e a preocupação no Conselho da Sertã, para que o que trazia de problemático esses tempos interessantes fosse o mais atenuado possível. E agora que se incitou o caminho da normalidade, estão na linha da frente, nesse caminho da normalidade, com a sua grande força, que é a proximidade, em relação à população. E, portanto, por utilizar uma expressão que me é muito cara, e que vos é muito cara, e que me ensinaram, bem hajam por isso, bem hajam por terem tentado introduzir elementos de normalidade, quando a situação não era normal, e por terem agora encabeçado também este movimento de retorno à normalidade. Enquanto, Sr. Presidente da Câmara, Farinha Nunes, me dirige o convite, aceitei prontamente, e fui, obviamente, associando esta iniciativa a outras que aqui na Sertã se têm desenvolvido na valorização dos nossos recursos endógenos. E, portanto, a minha primeira palavra, tal como fiz em Oleiros, é de felicitar a Câmara Municipal, e neste caso, diretamente, o Sr. Presidente da Câmara, por não ter olhado para as dificuldades, transformando-as num pretexto para a inação, mas, pelo contrário, ter apostado na diferenciação para a promoção da competitividade. Eu costumo dizer que, basicamente, por todo o mundo fora, mas especialmente em Portugal, todos queremos o mesmo, crescimento e emprego. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.